Este é um capítulo de difícil interpretação, mas algumas ideias são claras. O apóstolo João descreve uma corrupta prostituta religiosa numa linguagem altamente simbólica e metafórica. Este capítulo amplia a razão para a secagem do Eufrates na sexta praga, que provoca a queda da Babilônia do tempo do fim. A primeira pergunta no capítulo identifica a Babilônia a grande como uma prostituta sedutora que vive sobre muitas águas. Este poder ou sistema religioso está por trás da perseguição e da opressão do povo de Deus no tempo do fim. A influência dominante da Babilônia sobre os habitantes da terra será alcançada através da cooperação com os poderes seculares e com líderes políticos do mundo. No entanto, Apocalipse 17, os versículos 14 e 17, indica que a secagem do Eufrates simboliza a retirada do apoio para a Babilônia. Mas um aspecto importante deste capítulo é que ele trata mais detalhadamente o assunto do esforço de Satanás de dominação do mundo por meio da besta ressuscitada de Apocalipse 13. Notavelmente, o tempo do fim de Babilônia é apresentado em Apocalipse 17 e 18 como antítese da Nova Jerusalém no capítulo 21. Em sua descrição, João usa a linguagem usada mais tarde em relação à Nova Jerusalém, a esposa do Cordeiro. A relação ilícita entre os poderes seculares e políticos mundiais e a Babilônia prostituta contrasta com a relação de amor, de amor autêntico entre o Cordeiro e a Nova Jerusalém, a sua esposa. João deixa claro que a religião de Babilônia, independentemente da aparência e atração da cidade, priva os seres humanos de segurança, de estabilidade, tanto para a vida presente como para a vida futura. No final das contas, amigos, a única esperança para a humanidade perdida está em esperar a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Esta cidade representa a reconciliação da humanidade com Deus, a realização da aliança eterna. Por isso, vale a pena lembrar as palavras do livro de Hebreus, Mas tendes chegado ao Monte Sião, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a Universal Assembleia e a Igreja dos Primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o Juiz de todos, e aos Espíritos dos Justos aperfeiçoados, e a Jesus, o Mediador da Nova Aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Hebreus 12, 22 a 24. Em resumo, amigos, Apocalipse 17 fornece uma descrição do tempo do fim da Babilônia, a fim de mostrar a razão para o julgamento sobre ela. Quem está com Deus, não precisa temer o julgamento, porque Deus é o Juiz que cuida de cada caso. Que maravilha! Esse é o nosso Deus.